Olá a todos, Lucas Cruz falando, não é na orelha, de volta mais uma resenha. A banda é um projeto totalmente independente, lo-fi, experimental e alternativo, que tem o vocalista Will Toledo como líder, ele vem soltando aí uma grande quantidade de discos, há mais de 5 anos, desde 2010 que ele vem soltando projeto atrás de projeto, totalmente independente no beatcamp, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a discografia dele. Ano passado, após assinar o contrato com a gravadora Matador Records, ele lançou o registro chamado Teens of Style, um álbum de punk rock, garage rock, indie rock, lo-fi, do qual eu não gostei tanto, como eu gostei desse novo trabalho dele, mas eu acho que as ideias que ele iniciou nesse último EP, elas são continuadas, ele dá continuidade a essas ideias nesse novo trabalho. E agora nesse novo trabalho, o Will apresenta uma figura bem mais focada do que o trabalho anterior, é um álbum de indie rock com guitarras mais pesadas, vocais à la Júlio Casablanca, coberto de reverbação e distorção. O álbum tem um total de 70 minutos de duração, bem maior do que o registro anterior, e desses 70 minutos, 30 minutos praticamente pertence a somente três músicas, três músicas maravilhosas, que eu acho que são as minhas faixas preferidas desse novo trabalho dele. A faixa Vincent é a primeira dessas faixas, 7 minutos e 45 de duração, ela começa de uma forma bem simples, uma introdução só Durante dois minutos, até começar a entrar as guitarras mais sujas e distorcidas, aí vai entrando os vocais do Will também, eu gosto muito do final dessa faixa, é sensacional os minutos finais dessa faixa, é uma mistura de noise, obscuro, e os vocais do Will vão crescendo, explodindo, dominando toda a faixa. Cosmic Hero é a segunda faixa, ela tem 8 minutos e 31, se eu não me engano, aqui os vocais do Will já começam de uma forma bem sutil, a melodia dessa faixa não tem tanto peso, e os vocais do Will aos poucos vão prender na atenção do ouvinte até a entrada da bateria. Eu gosto muito no final, quando os vocais dele vão ganhando mais força, vão crescendo. Ballad of Costa Concordia é a outra grande música desse trabalho, com 11 minutos de duração, a música também começa de uma forma sutil, delicada, os vocais do Will, somente o violão, conquistando a atenção do ouvinte. Eu gosto muito quando a música chega em torno dos 7 minutos, que ela tem uma virada no instrumental sensacional, então, 30 minutos desse álbum pertence a essas 3 faixas magníficas, incríveis, faixas épicas, com mais de 5 minutos de duração, onde o Will traz distorções, vocais gritados, reverbação, são faixas explosivas, a Cosmic Hero e a Ballad começam de uma forma sutil, até guiando os elementos e crescendo junto com a voz do Will, e são faixas maravilhosas, acho que são as 3 músicas minhas preferidas desse trabalho, o restante também é sensacional. O trabalho tem várias músicas com viradas e mudanças de ritmo, os elementos de folk, vocais mais gritados, vocais mais sutis, é como se o Will fizesse um misto da discografia de várias bandas, da década de 90 e bandas atuais também, ele lembra o trabalho do Pavement, do Weezer, do Pixels, Ted Lauer de Farm System, o trabalho tem um tom narrativo, onde o Will vai contando para o ouvinte várias histórias e momentos da sua vida, fatos e problemas da sua adolescência, ele fala também sobre várias pressões e cobranças da sociedade moderna, a faixa Joy Getz alguma coisa, o Will fala sobre um momento da vida dele em que ele tomou um alucinógeno, e aí ele vai descrevendo essa experiência para o ouvinte, é uma faixa que tem uns vocais mais sutis, que me lembra o trabalho do Sulkyumon, é como se ele fosse um Sulkyumon mais novo. Na faixa Vincity ele fala e descreve sobre o que acontece na cidade onde ele reside, que seria uma cidade universitária americana, ele descreve os vários problemas que os jovens têm em relação à comunicação, fala sobre o abuso de remédios controlados também. Na faixa Cosmic Hero ele já fala sobre a autoconsciência, ele meio que passa a mensagem de que para você se autoconhecer, ter esse conhecimento de você mesmo, você tem que se isolar do restante da sociedade. E o final dessa faixa é destruidor, eu gosto muito dos versos final do Will. Oh Will, go to heaven, Will, want to go to heaven. Ballad of Costa Concordia fala sobre o Costa Concordia, um navio que afundou em 2012, e aí o Will vai fazendo um comparativo sobre os fracassos e falhas da sua vida com as falhas que o capitão do navio teve. E a faixa é dividida em três partes, temos primeiro essa introdução mais lenta, onde o Will vai prendendo a atenção do ouvinte, aí no meio da faixa entra a parte mais confessional dele, e no final da faixa ele dá uma declaração mais empolgante, quando ele diz que desiste, sabe, ele chega, cansei, não dá mais. E eu achei esse novo trabalho do Will incrível, porque ele consegue juntar letras bastante confessionais e honestas, que falam sobre várias experiências da sua vida e a sua visão do mundo principalmente, junto com instrumentais que são sensacionais, essa combinação faz o álbum ser realmente triunfante, eu acho que é um passo confiante e certeiro que o Will dá, e agora assinando com a Matador Records, com certeza eu vou prestar bem mais atenção depois desse novo trabalho em toda a discografia dele, em tudo que ele lançar futuramente, porque esse álbum é sensacional, essa mistura de lo-fi, garage rock, guitarras mais distorcidas, experimentais, os vocais do Will aí passam de mais gritados a mais sutis, e traz recordações de vários álbuns, eu acho, principalmente na década de 90, álbuns de indie rock do início dos anos 2000 principalmente, e eu amei esse álbum. Minha nota para esse novo álbum dele é o nota 8, e qual que é a sua opinião? No link vai ter a descrição para você conhecer a discografia dele, ouvir um pouco mais sobre o trabalho do Will, e é isso aí, deixa aí sua crítica, sua sugestão, você gostou desse álbum, você odiou esse álbum, você ainda não ouviu esse álbum? Fala pra mim, Lucas Cruz, lá na orelha, Teens of Daniel, um beijo.